Exatamente, Branquinho, pra você que tá em casa, nós estamos nesse momento em uma das cabines da maior roda gigante itinerante do país. É onde nós estamos. Agora, meu irmão, deixa eu te contar um negócio. Dá um bico nessa visão, você de casa. A gente vai mostrar pra vocês. Ô, Branquinho, olha só a altura que nós estamos, cara. Essa roda gigante aqui, ela dá pra ver daqui de cima onde nós estamos, no ponto mais alto, claro, a cidade praticamente inteira. O Rodrigo tá fazendo um giro aí pra que você possa ter uma noção de onde nós estamos, da altura que nós estamos, aqui nessa cabine dessa roda gigante. Detalhe, viu, Branquinho? Goiânia tá sendo privilegiada, meu irmão. Sabe por quê? A inauguração dessa roda gigante, que é uma aquisição do circo, tá acontecendo aqui na capital. E claro que eu não sou bobo nem nada, já pedi, foi a cabine aqui mais chique que tem na parada, parceiro. Essa aqui é a cabine mais chique que tem. Olha o circo lá embaixo, Branquinho. Olha o circo lá embaixo, a altura que a gente tá. Ô, Fred, você tá no circo? Não, parceiro, eu tô em cima do circo. Porque a recorda é isso, é chique. Deixa eu falar com o Sócrates aqui, que tá comigo aqui. Cara, quantos metros tem essa roda gigante? Tem 40 metros de altura. É a maior roda itinerante do Brasil. Agora me conta uma coisa. Tá sendo estreada aqui, né? Porque é uma aquisição nova do circo. É uma nova aquisição, é a mais nova atração do circo. É mais uma atração. A roda gigante é épica, né? Hoje ela faz parte dos principais eventos do Brasil. Festivais de música, Rock in Rio, Lula Palooza, todos esses grandes eventos têm uma roda gigante. Então virou um símbolo dos grandes eventos do Brasil hoje. E chama muita atenção, né, Sócrates? Porque, por exemplo, o circo em si, o Rodrigo tá mostrando aí, ele já é bastante iluminado, é um circo moderno. A gente já esteve aqui em outras vezes. E a roda gigante, ela tem um certo charme, chama a atenção de quem tá passando. O que mostra, Branquinho, que o circo, ele não é apenas mais somente o circo, né? É um entretenimento hoje pra família de uma forma geral, assim. A roda gigante, além dela ser um símbolo, né, e ela também proporciona pro público conseguir ver o circo e todo o seu entorno dessa maneira aqui que a gente tá vendo agora. Então tudo isso faz parte de uma experiência incrível que é hoje visitar o Mirage Circus. Ô, Branquinho, eu vou confessar um negócio pra vocês, viu, velho? Eu acho que a última vez que eu andei na roda gigante foi lá no Maranhão, parceiro. Faz tempo, faz tempo. Hoje tô matando essa vontade e daqui a pouquinho eu vou mostrar pra você de casa o circo lá dentro. Tá tudo pronto pra receber a galera. A sessão de hoje é que horas? Oito e meia? Daqui a pouquinho, oito e meia da noite. Oito e meia da noite é a sessão de hoje. O Rodrigo tá se virando pra mostrar pra você. Rapaz, eu não sei você, parceiro, mas pra quem tem medo de altura, é maravilhoso. Sabe por quê? É seguro, a gente tá numa cabine completamente segura. Então assim, dá pra ver Goiânia inteira. Agora, Branquinho, vou lá pra dentro do circo, parceiro. Daqui a pouco eu volto mostrando toda essa estrutura. E adivinha fazendo o quê? Eu vou procurar comida, parceiro. Tchau, mostra aí. Olha lá o circo. Ô, coisa boa. Fred Silveira tá na maior roda gigante de Goiânia. Fred, dá um friozinho na barriga ou não? Você tá numa cara de cachorro que caiu da mudança. Rapaz, eu vou te confessar o negócio. O Rodrigo tá mostrando a altura pra vocês aí. Aí, ó. Rodrigo, vem cá, Rodrigo. Vem cá. O Rodrigo conseguiu ficar em pé. Eu tô meio sentado aqui justamente porque dá um frio na barriga sim. Só que assim, tô seguro. O pessoal aqui é muito profissional. A roda gigante é nova. Toda novinha. Eu tava olhando aqui. Inauguração hoje em Goiânia aqui. E eu vou ficar em pé pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo ficar em pé aqui. Vai dar um friozinho na barriga, viu, Branquinho? Dá um frio na barriga. Ó o trânsito, ó o trânsito. Mostra lá, meu filho. Fred Silveira. Daqui a pouco o Fred volta.